Essa é pra você se apaixonar, mais um no boêmio da Seresta, Francisco Oliveira, gravações. Pra que mentir, tá escrito nos teus olhos, dá pra ver que não me esqueceu. Cara a cara quero ouvir você dizer que não sou eu, o grande amor da sua vida. Pra que mentir, e fingir pra todo mundo que sem mim tá tudo bem. Que não sente a minha falta e que já tem um ouro pra alguém. E que é feliz assim, que não pensa mais em mim. Tá na cara que você não me esqueceu, tá na cara que você ainda me ama. Tá na cara que o seu amor sou meu. E quando está sozinha é meu nome que chama. Que o nosso amor nunca morreu, que dentro do meu coração ainda é seu lugar. Que você não me esqueceu, que tem saudade, sente a minha falta e quer voltar. Pra que mentir, e fingir pra todo mundo que sem mim tá tudo bem. Que não sente a minha falta e quer voltar. Que não sente a minha falta e que já tem um ouro pra alguém. E que é feliz assim, que não pensa mais em mim. Que não quer o meu amor. Tá na cara que você não me esqueceu. Tá na cara que você ainda me ama. Tá na cara que o seu amor sou meu. E quando está sozinha é meu nome que chama. Que o nosso amor nunca morreu. Que dentro do meu coração, que dentro do meu coração ainda é seu lugar. Esqueceu que tem saudade, sente a minha falta e quer voltar. Mais uma pra você se apaixonar. Vem te procurar. Vem te procurar. Vem te procurar. Preciso desse amor. Preciso desse amor. Que não se apaixonar. Que não me ama mais. Que já te esqueci. Que não sou capaz de te fazer feliz. Sem o teu amor eu não tenho paz. Sofro demais. Sofro demais. Vem te procurar. 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 Paz Sofro demais Paz Sem você não viverei Me perdoa se eu errei É você que eu amo E da minha mente não sai Porque eu te amo demais Paz Te amo demais Te amo demais Sei que não vai Ser fácil Mentir pro meu coração E não te amo mais Que já te esqueci Que não sou capaz De te fazer feliz Sem o teu amor Eu não tenho paz Sofro demais Sofro demais Paz Sofro demais Sofro demais Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas São recaídas Sei que vai passar É questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perto do banco O dono do bar Pedindo uma cerveja Pedindo uma cerveja e um cigarro Pra me acalmar Sei que não é tão fácil esquecer alguém Que bom ser tanto amor Que bom ser tanto amor Dá pra ver no meu rosto O meu sublime Eu sei mais de novo E no sinal parado A cabeça voando O som do meu carro A música tocando Eu tô pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando E atrás do meu carro Os outros cozinhando Eu tô pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar É questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perto do banco O dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro Pra me acalmar Sei que não é tão fácil esquecer alguém Que bom ser tanto amor Dá pra ver no meu rosto O meu sublime Eu semblante um dobro E no sinal parado A cabeça voando O som do meu carro A música tocando Eu tô pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando E atrás do meu carro Os outros cozinhando Os outros cozinhando Eu tô pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado E no sinal parado A cabeça voando O som do meu carro E no sinal parado Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Já não tô mais me reconhecendo E perdendo em um caminhão de casa Já não uso minha cama faz tempo Eu liguei o quanto eu estou bebendo Chorando em qualquer hora Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô com um status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas me disse que eu não Eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas me disse que eu não Eu tô solteiro e o coração tá namorando Já não tô mais me reconhecendo E perdendo em um caminhão de casa Já não uso minha cama faz tempo Tripliquei o quanto eu estou bebendo Chorando em qualquer hora Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô com um status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas me disse que eu não Eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas me disse que eu não Eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas me disse que eu não Eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Oh... Eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu tô напр 아 oneshe Jesus cadê a falta que fazia Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Mas eu já superei você Alô, porque você não me atendeu Eu tava, amor, preocupadão Teu pivete, mas eu morri do coração Amor, já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Amor Amor Porque você não me atendeu Eu tava, amor, preocupadão O teu pivete quase morre do coração Amor Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão, minha princesa Tô minha cabeça só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Tô há mais de duas horas, ensaiando uma regaída O número já tá na tela, é só o aperta verde que liga Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver, como inspiração me outipar ela, vê o empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se gravou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de vezinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se gravou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de vezinho Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver, como inspiração me outipar ela, vê o empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se gravou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de vezinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se gravou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de vezinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se gravou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de vezinho Atende aí Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara, fijo que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você Porque você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Porque você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale nenhum, mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara, fijo que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Porque você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Porque você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale nenhum, mas eu adoro Você não soube zona Se ela bater o dedo eu volto vir No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir teu corpo e tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir teu corpo e tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir teu corpo e tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir teu corpo e tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir teu corpo e tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante E a verdade é que amante não quer ser amante Hoje é a sexta mais estranha da minha vida, já passou das oito e eu nem tô em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar, da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar, no coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria Que eu beijaria mesmo a boca por dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei de uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria a mesma louca todo dia Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, eu fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Eu não toquei, será que não cabiu nessa mala aí também? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Eu não to bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não to bem, será que não cabiu nessa mala aí também? E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre, isso é amor, uma doce mentira. Uh, baby, mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, me chamando o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito, coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais uma grande surpresa. Viver assim, com esse monte de amor. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito, coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais uma grande surpresa. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais uma grande surpresa. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais uma grande surpresa. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais uma grande surpresa. Quando a gente tem alguém no coração Quando o amor vira paixão A vida faz sentido Te amar vale a pena quando você vem Me dizendo que também Quer ser feliz comigo Logo demora a passar Um dia sem te ver O que eu quero é ficar Te amando o tempo todo assim porque Tudo faz sentido e contigo é mais gostoso de fazer Adoram quando você tá me amando Me chamando de bebê Dizendo minha nega Esse teu nego no chamego é bom demais Felicidade é desse jeito Fidelidade, respeito E o amor que a gente faz Quando a gente tem alguém no coração Quando o amor vira paixão A vida faz sentido Te amar vale a pena quando você vem Me dizendo que também Quer ser feliz comigo Logo demora a passar Um dia sem te ver O que eu quero é ficar Te amando o tempo todo assim porque Tudo faz sentido e contigo é mais gostoso de fazer Adoram quando você é mais gostoso de fazer Adoram quando você tá me amando Me chamando de bebê Dizendo minha nega Esse teu nego no chamego é bom demais Felicidade é desse jeito Fidelidade, respeito E o amor que a gente faz E o amor que a gente faz Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que me escutar Se você quer me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Se você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Que a nossa saudade vai ser louca Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Me promete Meus fracassos amoroso Meus fracassos amoroso Meu orgulho caiu Quando subiu alto Soledão 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 Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tava tocando Modão De afastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo Fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Soledão é companheira Desse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Soledão é companheira Desse risco a faca Enquanto cê não volta Tô largado as traças Maldito sentimento Maldito sentimento Que nunca se acaba Apagar fogo com gasolina Maldito sentimento Francisco Aliveira Ela queima o marroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o redim, e a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar, quando ela está naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro, só falo isso pra malandro não, crescer o molho. Tá doido que eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é pavor, é pavor. Tá doido que eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é pavor. Ela queima o marroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o redim, e a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar, quando ela está naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro, só falo isso pra malandro não querer crescer o molho. Tá doido que eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é pavor. É pavor, é pavor, acabou, que eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é pavor. É mim, eu cuido mesmo, pronto e acabou. É mim, eu cuido mesmo, pronto e acabou, que eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor. Eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor. Eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor. Eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor. Eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor. Eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor. Eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor. Eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor. Eu vou, fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor. Se inscreva no canal. 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 E aí